Se masturbar interfere no desenvolvimento do pênis, retarda o crescimento? E não, isso é um mito, a masturbação não interfere no crescimento do pênis. Um dos únicos problemas relacionados à masturbação é a questão de ter traumas locais ali na genitália, né? De repente por conta do desespero, do excesso, então isso é uma coisa que pode acontecer. E a outra questão são ligadas ao psicológico, né? De repente do cara esquecer que existe um mundo lá fora e quer passar o dia inteiro se masturbando. E isso virá um vício. Então esses são os grandes problemas ligados à masturbação. E eles nada tem a ver, não tem ligação nenhuma com o desenvolvimento, se ele vai ficar maior, menor, mais grosso, mais fino. Não, não tem nenhuma ligação direta com isso.